Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Stand da Scania na FENATRAN 2022. Meu nome é Rafael Merotti, eu sou da equipe de marketing e comunicação da Scania no Brasil e eu estou aqui para apresentar um pouquinho do nosso Stand, falar um pouquinho dos detalhes, o que você confere da Scania na FENATRAN, a FENATRAN que não acontece desde 2019, mas nós estamos aqui de volta em 2022, trazendo as nossas soluções, tecnologia para os clientes, parceiros e apaixonados pela marca. Estamos aqui no Insuperável, o nosso estúdio de notícias, onde você acompanha de pertinho tudo o que está rolando aqui na FENATRAN. Você vai poder acompanhar todas as notícias e toda a cobertura da feira nos canais oficiais de comunicação da Scania. Bora lá comigo? Estamos no coração do nosso Stand. A área externa, ela conta com 12 caminhões em exposição e mais um motor a gás. E além disso, a grande novidade que a Scania trouxe para o evento, o novo trem de força super localizado bem no centro do nosso Stand. A estação de disponibilidade, ela conta com uma experiência imersiva que nós podemos obter através de resultados em conectividade e serviços que a Scania entrega a todos os nossos clientes. Aqui na área interna, é onde nós recebemos os nossos clientes e parceiros para novos negócios, fortalecer relacionamentos. Contamos aqui com 12 salas de reuniões estruturadas para receber e entregar as melhores soluções para todos os nossos clientes. Nós temos aqui o nosso Café V8, um local especialmente preparado para os apaixonados pela Scania. Ele está localizado na nossa área de 65 anos. É isso mesmo, nós temos uma área dedicada para celebrar os 65 anos de história da Scania no Brasil. E essa área, ela é repleta de ativações, repleta de brincadeiras, de interação, para que os nossos apaixonados, todos aqueles que amam a Scania, possam curtir com a gente e celebrar junto. Aqui nós temos o Scania Shop, a loja de produtos oficiais da Scania, onde você pode adquirir produtos exclusivos para você, bem localizada no nosso corredor, onde nós contamos um pouquinho da nossa história, falando dos 65 anos de Scania no Brasil. www.scania.org.br E aí Legenda Adriana Zanotto